Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, esse é um programa de palestra de divulgação científica. São palestras mensais, de março a junho e de agosto a dezembro. E hoje é um prazer ter aqui o professor José Roberto Apostali Parra. Ele é professor titular da Escola Superior de Agronomia Luiz Queiroz, em Pracicaba. Ele se formou lá, fez mestrado e doutorado na ESALP, em Pracicaba. Também fez um pós-doutorado em Illinois, nos Estados Unidos. Bom, ele é um especialista, um entomologista, na verdade. E é um especialista na produção de parasitoides in vitro e também em bioecologia e controle biológico. Na verdade, a palestra dele hoje é sobre a população de controle biológico para controle de pragas no Brasil. Ele tem uma larga experiência nessa área e já recebeu vários prêmios. Vou citar alguns aqui. Em 91, o prêmio Edilson Bassola de Oliveira, da Sociedade Entomológica do Brasil. Em 92, o prêmio Alexandre Rodrigues Ferreira, da Sociedade Brasileira de Zoologia. Em 97, o prêmio Frederico de Menezes Veiga, do Embrapa. Em 2000, o prêmio de engenheiro agrônomo de destaque da citrocultura paulista. Então, nós estamos aqui diante de um especialista. É um grande prazer estar aqui conosco e é uma honra ter aceito o convite. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. É uma satisfação, nós estamos aqui participando desse programa Ciências 19 Horas. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Agostinho. É um prazer estar aqui com o Luiz Nunes, com o Glaucios e com todos os professores e assistentes. Eu vou falar, talvez, um tema que é pouco conhecido de vocês e eu tentarei contar, por ser um assunto pouco conhecido, inclusive, da população de um modo geral, qual é a situação do controle biológico de pragas no Brasil, se é um estágio avançado, se é algo ainda começando, enfim, qual é a situação e se é uma realidade ou se nós poderemos pensar em ficção. Obviamente que nós estamos num país tropical, em que a biodiversidade é muito grande e, a despeito dessa grande biodiversidade, ela é muito pouco conhecida, é pouco explorada, é pouco utilizada. Logicamente, quando nós falamos da classe insecta, a sua representatividade na biodiversidade como um todo é fantástica, 53% e, como eu disse, em nosso país, ainda pouco explorada e pouco conhecida. Como que a população, de modo geral, encara os insetos? Como que eles são vistos pela população? São vistos pela sua beleza, pela sua diversidade, são vistos pelos prejuízos causados ao homem, doença de chagas, a dengue, pelos prejuízos causados aos animais, pelos prejuízos causados às plantas, aí nós temos inúmeros insetos que causam prejuízos extremamente importantes. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma praga do algodoeiro, chama-se bicudo do algodoeiro. Acho que é dispensável nós dizermos o motivo pelo qual ela é chamada de bicudo do algodoeiro. Ele tem uma característica dentro da família que tem esse grande bico, esse rostro que caracteriza, então, e que dá esse nome vulgar. Mas só para vocês terem uma ideia, esta praga nos Estados Unidos, ela consome 40% do inseticida lá produzido. Então, realmente é uma praga importante e que entrou aqui entre nós na década de 80, mais especificamente em 1983. Nós temos, acho que todos vocês já viram uma fruta, uma laranja, danificada pela mosca das frutas, que vai inutilizá-la para o comércio e para a indústria. E aqui uma região muito próxima à região canavieira, a broca da cana de açúcar, que ao atacar a cana provoca a inversão da sacarose, que leva a perdas na produção do açúcar e na produção do álcool, que chegam a ser, em determinados anos, da ordem de 100 milhões de dólares por ano. Então, eu acho que é interessante que nós justifiquemos as perdas causadas pelas pragas que chegam numa região tropical como a nossa, em que há sucessão de gerações, a causarem perdas da ordem de 13%. E isso é um montante considerável em dinheiro. Conhece-se, então, os insetos por essas perdas, pelos benefícios causados, sejam as abelhas produzindo o mel, produzindo o própolis, sejam os bichos da seda produzindo a seda, como todos vocês conhecem, e seja pela repugnância e curiosidade que as baratas, por exemplo, causam. Então, é assim que os insetos são conhecidos. Na verdade, muito pouco se conhece desses insetos no seu real dano, na sua vantagem ou na sua ação benéfica. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou comentar rapidamente. Os insetos, eles causam danos diretos, atacando, por exemplo, um produto a ser comercializado. Diretamente, o produto a ser comercializado ou causam prejuízos indiretos. Inseto que ataca a folha, que ataca o caule, que ataca a raiz, vão ocorrer alterações fisiológicas e essas alterações redundam numa perda, bem como transmissão de patógenos. Então, aqui apenas para justificar, quando um inseto ataca uma folha, por exemplo, quando ele ataca uma outra estrutura da planta, ele vai causar perdas. Mas, nós temos aqui numa região também citrícola, que apenas um inseto, ou alguns insetos, as cigarrinhas, veiculando uma doença, chamada clorose variegada dos cítricos, ou amarelinho, leva a perdas fantásticas. Aliás, este inseto, felizmente, foi o responsável por esta doença, que levou a um conhecimento genômico em nosso país, que o colocou em igualdade de condições com os países do primeiro mundo, através dos estudos de genoma, através da chilela fastidiosa, que é a bactéria veiculadora desse mal. Bom, então, para vocês terem uma ideia do que representa a chilela para o Estado de São Paulo, 60 milhões de árvores são perdidas do nosso parque citrícola. E vocês sabem que São Paulo detém 80% da produção nacional. Bom, a broca da cana, repito, é muito importante e eu vou colocá-la novamente aqui, porque ela é responsável por um dos maiores programas de controle biológico em todo o mundo. Bom, então, conhece-se, conhecem-se os insetos por esses aspectos que nós comentamos. Tem uma curiosidade, uma barata, que causa uma repugnância generalizada, nós temos lá um inseto que causa a dengue, mas, na verdade, o controle biológico, pouco se sabe sobre o controle biológico, que nada mais é do que um fenômeno natural. Todo organismo tem o seu agente de mortalidade biótica. Haveria, se nós não mexêssemos, se nós não interferíssemos, se nós não colocássemos toda esta cana que aí se encontra, haveria um equilíbrio, porque haveria, cada organismo tem o seu agente de mortalidade biótica. Nós apenas interferimos, desequilibramos e levamos aos problemas que hoje existem. Então, logicamente, dentre esses agentes de mortalidade biótica, nós temos principalmente predadores e parasitoides, que eu vou comentar e que serão objeto da nossa discussão, da nossa troca de ideias, não tenho a pretensão de ser uma palestra, mas apenas uma troca de informação. E os patógenos, que são os micro-organismos, que também são responsáveis também pela mortalidade de vários organismos. Então, quando nós falamos em controle biológico, nós temos desde micro-organismos, incluindo aí fungos, bactérias, riquetias, etc., até mamíferos. Então, na nossa conversa, na nossa discussão, na nossa palestra, nós vamos tratar basicamente dos insetos, que são os responsáveis pela mortalidade no agroecossistema, ou no ecossistema, como um todo. Então, nós temos insetos que atacam a praga no início do seu desenvolvimento. Por exemplo, um inseto que coloca o ovo dentro do ovo e impede que haja o desenvolvimento deste futuro inseto que vai causar pragas. Nós temos insetos que atacam a lagarta, ou seja, eles vão causar a mortalidade desta lagarta, impedindo que ela progrida. Nós temos inimigos naturais que atacam a pulpa. Esses são os parasitoides. Então, parasitoides, assim, de uma forma muito grosseira, são aqueles organismos que precisam de apenas um indivíduo para completar o seu desenvolvimento. E o predador seria aquele indivíduo que precisa de vários insetos para completar o seu desenvolvimento. Então, são esses os organismos que nós vamos nos deter. uma joaninha, por exemplo, ela come diversos pulgões. O pulgão é uma praga, um sugador, para completar o seu desenvolvimento. E os patógenos? Então, os patógenos têm fungos que atracam insetos, têm bactérias que atacam insetos, têm vírus que atacam insetos. Então, nós temos que preservar esses agentes de controle biológico, porque eles são responsáveis pela proteção da biodiversidade. Então, logicamente, eles vão assegurar alimentos sem contaminações, vão melhorar a qualidade da água, vão substituir inseticidas obsoletos, vão aumentar o lucro do agricultor e vão reduzir a dependência do petróleo, dentre outras vantagens. Então, é fundamental que nós preservemos, que nós utilizemos e que nós deixemos, na medida do possível, de utilizar agroquímicos, agrotóxicos. Eu não gosto do termo agrotóxicos, mas é um termo já difundido. Agroquímicos, de um modo geral, devem ser, na medida do possível, evitados. Então, essas vantagens são bastante conhecidas. E o controle biológico não é uma coisa nova. Não é o Parra que veio aqui contar para vocês que o controle biológico é uma coisa espetacular, porque foi descoberto no seu laboratório. Isso é uma coisa dos chineses, no século III a.C., eles já utilizavam formigas para controlar pragas de cítrus. Então, desde aquela época, já havia esta preocupação. E o primeiro caso, o marco em controle biológico, na verdade, foi em 1888, portanto, século XIX. Houve um problema na Califórnia, com uma praga de cítrus, chamada pulgão branco. E aí, buscou-se, vocês vão ver que essa é uma forma de controle biológico a ser utilizada pelos entomologistas ou por pessoas que se dediquem ao assunto. Então, foi-se buscar esta praga, que era introduzida na Califórnia, foi até a Austrália e de lá introduziu-se uma joaninha. E esta joaninha foi introduzida em 1888 da Austrália para controlar esta praga na Califórnia, desde que esta praga, ela veio daqui sem o seu inimigo natural. Então, introduziu-se do local de origem este inimigo natural para controlar esta praga na Califórnia. E aí, um ano depois, houve um sucesso fantástico de controle biológico com a introdução deste inimigo natural, desta joaninha australiana, por ser introduzida na Austrália. Tanto assim, que quando se fala em controle biológico, considera-se 1889, que é o ano posterior à introdução, como o marco de controle biológico. Em 1989, teve um congresso na Califórnia, nós tivemos a oportunidade de participar, em que comemorou-se um século de controle biológico. Então, em termos práticos, é uma coisa mais recente do que o começo, quando os chineses já utilizavam esse controle biológico. Bom, no Brasil, o primeiro caso de introdução, sem sucesso, foi em 1921. Então, praticamente foi aqui, há 80 e poucos anos, 86 anos, que se começou a utilizar o controle biológico no Brasil para uma praga de pêssego. Uma coxonilha, eu vou dar o nome vulgar do inseto, chamada Pseudolocaspis pentágona, que tentou se controlar com uma vespinha, chamada Prospautela berlesa, e trazida dos Estados Unidos. E, na verdade, não houve um grande sucesso. Bom, mas, desde 1889 até os anos 30, houve uma grande utilização de controle biológico. Essa utilização em que se trazia o agente de controle biológico do seu país de origem para controlar uma praga que tinha sido introduzida e que estava sem este agente de controle biológico. Em 1939, o indivíduo chamado Paul Miller, ele sintetizou o DDT, ganhou o Prêmio Nobel com a síntese do DDT, e aí achou-se que estavam resolvidos todos os problemas de pragas. Então, nós vamos controlar, surgiu o DDT, o DDT é um clorado, é um produto extremamente danoso, porque uma vez aplicado no solo, aplicado numa planta, ele persiste por muito tempo. E ele se acumula nas gorduras. Então, o DDT, ele ficou por 20 anos aí em carne, em leite, etc., até que ele foi retirado do mercado. Mas, quando ele apareceu, era a solução de todos os problemas, pelo menos julgava-se ser a solução de todos os problemas. Então, passou a se utilizar de uma forma indiscriminada esse produto. E esse período, de 40, um ano depois da síntese, até 60, foi considerado o período negro do controle de pragas. Cogan é um brasileiro, é o grande nome de manejo integrado de pragas que eu vou falar para vocês, é um brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, e que na década de 60, ele fez um PHD nos Estados Unidos, e foi para a Universidade de Illinois. Hoje, ele está em Oregon, em Corvallis, ele recebeu todos os prêmios lá da Universidade de Illinois, e hoje ele trabalha, ele está aposentado, meio período aposentado, e ele é o grande responsável pelo avanço nessa relação de manejo integrado de pragas com controle biológico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos Cogan, nos Estados Unidos, uma figura fantástica. Bom, o que aconteceu? Começaram a usar os inseticidas de uma forma indiscriminada, e isso gerou uma série de problemas. Então, os problemas foram resistência dos insetos, aparecimento de pragas que eram secundárias, desequilíbrios biológicos, matavam os inimigos naturais, pragas que eram controladas, ressurgiam com muito mais intensidade, além de efeitos sobre abelhas, polinizadores, peixes, animais silvestres, o homem, etc., e resíduos nos alimentos, na água e no solo. Bom, então, houve problemas. Houve uma série de problemas em função desta aplicação indiscriminada de produtos químicos, e, em 1962, surgiu um livro contundente chamado Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, ela fazia um alerta contundente sobre o uso incorreto de produtos químicos na agricultura. Esse livro, Primavera Silenciosa, é um marco. E, hoje, nós poderíamos dizer, 45 primaveras depois, os problemas continuam os mesmos. Então, realmente, foi uma situação alarmante, e essa poesia de 45 primaveras depois não é minha. Isso daí foi, houve, em 2002, comemoraram-se os 40 anos do lançamento desse livro. E aí, um jornalista da FAPES, chamado Marco Olim, ele me entrevistou, e ele publicou lá 40 primaveras depois. E eu, agora, todo ano, eu mudo. 41, 42, 43, 44, e agora são 45 primaveras depois, que, realmente, a situação não mudou. Então, não é minha esta frase. Bom, então, o que se fazia, na verdade, apenas para vocês terem uma ideia, era uma aplicação de produtos químicos obedecendo a um calendário. E, houve necessidade de mudar isso daí. Então, houve necessidade de se tomar uma medida diferente. Então, a comunidade científica respondeu. Respondeu a esse uso inadequado de produtos químicos, através de uma nova filosofia chamada de manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas, então, ele não se preocupa, único e tão somente, com o aspecto econômico. Em função desses problemas, é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo de um nível, que a gente chama nível de dano econômico, só que leva em conta critérios econômicos, critérios ecológicos e critérios sociais. Então, além, logicamente, ninguém vai fazer agricultura por ser um amante da natureza, ninguém quer perder dinheiro. Mas, leva-se também em consideração, levam-se também em consideração os aspectos econômicos e os aspectos sociais. Então, antigamente, aplicava-se o produto químico sem saber a população da praga. Então, hoje, a gente só aplica quando é atingido um determinado nível, que nós chamamos de nível de controle. Ou nível de dano, nós já vamos ter prejuízos. O nível de equilíbrio é aquele que não tem problemas. Então, logicamente que hoje, qualquer aluno meu de graduação, ele sabe que o controle da praga deve ser feito quando eu encontro X insetos por amostragem, que é feito de uma forma adequada para aquela cultura. Bom, então, surgiu isso daí, e dentro desta filosofia aqui, representada por uma casa, se vocês acharem que isso é uma casa, uma casa tem um alicerce. E o alicerce, o indivíduo tem que conhecer o inseto, ele tem que saber fazer amostragem, ele tem que saber esses níveis, ele tem que saber a influência dos fatores climáticos, mas, sobretudo, ele tem que conhecer os inimigos naturais, que são os responsáveis pela mortalidade natural no agroecossistema. De posse disso daqui, ele vai lançar mão dos diversos métodos, dentre os quais o controle biológico ocupa a posição de destaque. Então, nós vamos utilizar, em manejo de praga, controle biológico, e o controle biológico, então, é importante dentro de manejo integrado de pragas. Logicamente que hoje vocês vão falar em plantas transgênicas, vocês vão falar em feromônios, são medidas que também podem ser incorporadas num programa de manejo integrado de pragas, mas que, sem dúvida alguma, o controle biológico assume posição importante. Então, depois daquela fase de negra, surgiu ou ressurgiu o controle biológico em função de uma consciência ambiental. Então, hoje continua isso. Eu vi muitos de vocês aí fazendo assim, quando eu falei que continua aquela ideia de aplicação de produtos químicos, logicamente essa consciência hoje é muito maior do que no meu tempo. Então, existem procedimentos para utilizar o controle biológico. Então, é em cima disso que nós fazemos pesquisas. Nós vamos introduzir um agente de controle biológico, nós vamos conservar o que já existe, ou nós vamos multiplicar e liberar uma grande quantidade de insetos na natureza. Bom, então, isso é que nós devemos fazer quando não existem estudos em uma determinada cultura. Existem os agentes que ocorrem naturalmente. Então, eu tenho que conservar. E conservar é, se eu tiver que usar inseticida, usar produtos que não matem esses inimigos naturais. Então, é o controle biológico natural. Como o controle biológico é específico, de um modo geral, isso se aplica para culturas que tenham um grande número de pragas. Controle biológico clássico é aquele que eu contei, a historinha da Joaninha que foi introduzida, em que eu vou liberar o inimigo natural, só que eu faço liberações inoculativas. Ou seja, eu libero uma pequena quantidade de insetos e espero que eles se adaptem, que eles fiquem no local e que aumentem. Então, isso foi uma desvantagem citada no passado, porque quando você libera uma quantidade pequena de insetos, demora mais tempo. E a cultura precisa ser perene, ou seja, ela precisa estar sempre lá para que o indivíduo tenha a chance de aumentar a sua população. Então, no passado foi muito mais importante do que é hoje, mas hoje tende a voltar em função desta pressão que nós comentamos aqui. Então, tende a voltar este controle biológico clássico, que é a introdução do local de origem de um agente de controle biológico. E recentemente nós fizemos isso. Nós importamos nos Estados Unidos a geniaspes, em citros, para controle de uma praga chamada minador dos citros, que foi introduzida em 96. Eu fui para os Estados Unidos em 98, eu trouxe esse inimigo natural no Brasil e liberei em diversos locais, eu vou mostrar mais para frente, e hoje está totalmente resolvido o problema do minador com esse inimigo natural que nós criamos em laboratório, que eu vou mostrar como. E mais recentemente, surgiu o controle biológico aplicado, que é a terceira forma. Introdução, conservação e multiplicação. Isso daqui que é o que chama mais atenção para o leigo. É a produção em grande quantidade de insetos para liberar de uma forma inundativa. quando eu tiver o inseto no seu início. Então eu tenho que conhecer um pouquinho de ecologia para que eu libere esse inimigo natural no momento certo, para que eu reduza a população para um nível que não cause prejuízo. Bom, então, eu costumo dizer que a gente tem uma cultura de matar inseto. E eu sempre falo isso. Quando eu comecei a trabalhar com entomologia, 40 anos atrás, eu cheguei em casa e falei que eu criava insetos. Houve um olhar dos meus parentes como se eu não fosse muito normal. Porque, na verdade, o pessoal estava acostumado muito mais a matar, e está até hoje, muito mais matar do que criar insetos. Então eu percebi que eu não agradei muito quando eu contei aquele fato. mas, na verdade, é muito mais aceito pelo agricultor porque tem uma resposta mais rápida. Você joga uma grande quantidade e ele diminui a população porque o agricultor gosta de ver o inseto cair. Isso é típico do agricultor. Ele aplica o inseto cíder e quer ver o inseto cair. Então, uma das razões que levou a um grande avanço foi o desenvolvimento de dietas artificiais para insetos. Então você consegue criar uma dieta, isso que eu comentei no início, falar num público de física sobre criação de insetos é uma coisa bizarra, né? Mas você vai criar um inseto num meio que é composto de proteína, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e esteróis, e você junta tudo isso e cria um inseto naquele meio. E substitui a cana de açúcar, substitui o milho, substitui a cultura, enfim. E ele vai se desenvolver de uma forma igual e, logicamente, tem que ser igual porque tem que ser competitivo com o inseto da natureza, senão não interessa, né? Tem que ter as características do inseto selvagem e eu vou criá-lo. Isso desenvolveu-se muito a partir da década de 70. E o que você tem que saber é que para fazer controle biológico, esse controle biológico aplicado, eu tenho que criar a praga e sobre ela o inimigo natural. Tem que criar dois insetos. Se criar um inseto muitas vezes é difícil, dois é mais complicado. Então, aqui é um exemplo de um inseto que ataca ovos, chamado tricograma, que eu trabalho desde a década de 80, em que ele é criado não no hospedeiro natural, ele é criado em adultos de traça, que são pragas de armazéns. Eu produzo o ovo da traça e sobre esse ovo eu crio o inimigo natural. Vocês estão percebendo que eu estou sendo muito tentando ser didático? Porque, às vezes, quem não está familiarizado não vai entender muito essa sequência. Mas eu crio dois insetos, né? À luz dos conhecimentos atuais. Eu tenho que criar o hospedeiro natural, o alternativo e o inimigo natural. E aí eu vou produzir uma grande quantidade. Por exemplo, ovos. Eu vou produzir ovos para criar o inimigo natural. Isso daí é ovo de um inseto. Para vocês terem uma ideia, um grama de ovos desse inseto tem 36 mil ovos. Eu tenho um projeto PIP, da FAPESP, tem uma empresa ligada ao nosso laboratório. Um grama, 36 mil ovos. Eles estão produzindo dois quilos de ovos por dia. Dois quilos de ovos por dia para, sobre esses ovos, produzir o inimigo natural. E tem um mercado fantástico. Eu vou mostrar as empresas daqui a pouco. O mercado europeu, americano, compra quantos ovos produzirem para criar predadores com esses insetos ou criar o próprio tricograma. Existe a possibilidade de produção in vitro. Isso no meu laboratório nós já fizemos. Em vez de criar, por exemplo, tricograma num ovo, eu faço um ovo artificial, que é de plástico. Dentro do ovo eu coloco uma dieta. O tricograma pensa que isso é ovo do inseto. Ele vai colocar os ovos nessa dieta, desenvolver-se-á e depois ele vai sair desse plástico. Então, logicamente, isso daí, os chineses dominam essa tecnologia, só os chineses no mundo. Desde a década de 80, 86, eu fui a um congresso na China e já eles mostraram isso daí. Em 92, nós voltamos, eles já tinham um sistema computadorizado, produzindo em dietas, mas só os chineses que produzem isso. Então, a criação de insetos hoje é uma tecnologia em que você vai criar usando aí técnicas para produção. É uma fábrica, uma pequena fábrica onde você vai produzir um grande número de insetos. No caso, o tricograma, eu colo os ovos no papelão, ele vai parasitar, fica preto, dá para vocês observarem, indicando o parasitismo, e isso daqui que eu vou levar no campo, o agricultor vai levar no campo. Então, a necessidade de, a disponibilidade de insetos para comercialização. E hoje, no mundo, existem muitas empresas produzindo inimigos naturais. Então, isso daí é uma coisa interessante. Na Europa, tem uma série de empresas que comercializam uma série de inimigos naturais. E tem lá todo o preço. Você vai comprar esse inseto para controlar aquela praga. várias empresas. A maior delas, holandesa, mas multinacional, chama-se Coppert. E ela vende como se fosse um inseticida. Esse natupol é uma uma mangava, um polinizador. O pessoal vende e libera de avião para polinizar diferentes culturas. Os outros, para controlar pragas. Bom, então, eu tenho que criar uma grande quantidade de insetos. Isso daqui é laboratório no Brasil, produzindo um inimigo natural que vai ser liberado no campo. Muita gente trabalhando. 70%, 80% do custo é mão de obra. Surgem as empresas. No Brasil, nós já temos empresas comercializando insetos, empresas com boa qualidade, que vocês podem ver aí, e que já colocam o Brasil em posição de destaque em relação ao mundo. Bom, quais seriam os casos que nós temos no Brasil de sucesso? essa praga, eu comentei, chama-se broca da cana de açúcar. Em 1970, havia 10% de intensidade de infestação, levando a uma perda, que eu já comentei, de 100 milhões de dólares. Importou-se esse inimigo natural de Trinidad Tobago. O professor Galo era um professor do meu departamento, um catedrático, ele começou a trabalhar com inimigos naturais da broca na década de 40 do século passado, e eles se mostraram bem superior, e hoje, libera-se, para vocês terem uma ideia, esse inimigo natural em um milhão de hectares. Poucos locais do mundo têm área tratada com esse número. Aqueles 10% de intensidade de infestação passaram, graças a esse inimigo natural, para 2%, reduzindo as perdas de 100 milhões para 20 milhões de dólares. a cada ano de 81 a 96, houve uma queda significativa que levou, então, a essa redução de 100 milhões para 20 milhões de dólares por ano. Existem casos de soja, por exemplo, o percevejo da soja é uma praga importante, esse é o ovo do percevejo, uma vespinha que vai controlá-lo, usando em áreas de microbacia onde não se pode aplicar inseticidas no Paraná. Tricograma, controlando pragas, ovos de pragas de diversas culturas, produzindo-se seguindo uma fábrica, como nós comentamos aqui. E agora tem um programa no nordeste do país, chamado Mosca Medi. é um biólogo, o Aldo Malavase, da USP. O Aldo, ele está produzindo lá em Juazeiro, na Bahia. Se vocês forem em Pernambuco, tem um local chamado Petrolina, onde tem uma cultura irrigada. Se você atravessar a ponte do Rio São Francisco, Petrolina é Pernambuco. atravessando a ponte, do outro lado é Bahia. Você tem Juazeiro. Em Juazeiro tem essa fábrica produzindo, então, inimigos naturais e esterilizando os insetos, técnica do inseto estéreo, numa fábrica que produz milhões de insetos por dia. Aqui ela já está construída, isso aqui eu tirei essa foto há seis meses aproximadamente, é um local enorme para a produção de insetos. Esse é o atual presidente da Sociedade Entomológica do Brasil, Adalécio, ele é um gaúcho de vacaria, produzindo, então, milhões de insetos. Então, as técnicas de criação evoluíram. E esse daqui é o clássico, ainda em utilização. Eu já comentei isso, se eu conseguir transmitir, em 96, eu fui nos Estados Unidos, trouxe esse inimigo natural, que era proveniente da Ásia. E aí, desenvolvi uma técnica de criação, produzi um milhão de parasitoides, uma técnica que tem que ser na planta, não tem dieta para esse grupo, e aí eu liberei no Estado de São Paulo todo, com a ajuda do Fundecitos. E isso fez com que nós conseguíssemos inverter a tendência da curva dominador com a liberação do parasitoide. Então, esse é um caso de sucesso de controle biológico nos últimos anos. Esse daqui, ao invés de usar insetos, utiliza-se vírus. Essa daqui é uma praga da soja. O doutor Flávio Moscardi, é um pesquisador da Embrapa, no início o pessoal macerava as lagartas com vírus. Hoje, existem empresas que produzem as lagartas para, sobre elas, produzirem os vírus. E aí, existe uma usina de produção de lagartas com uma capacidade de produção de vírus de 1,3 a 1,5 milhões de hectares de soja por ano. É uma cooperativa em Cascavel, no Paraná. Então, vocês notem que, embora exista uma concentração no sudeste de massa crítica, o controle biológico já está disseminado pelo Brasil. Já existem áreas, nordeste, Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Então, esse programa é o maior controle, o maior programa de controle biológico do mundo, com 2 milhões de hectares sendo tratados com vírus no Brasil. Bom, quais seriam os problemas dessas, da menor utilização ou porque se utiliza pouco o controle biológico ainda no Brasil, embora eu tenha mostrado programas que são realmente de grande monta. Na verdade, existem problemas além do que está no quadro. a tradição, a questão da minha mãe que eu falei que não me achou muito normal. Então, realmente, existe a pressão, existe a pressão das grandes empresas, mas nós temos tradição em usar inseticidas. Nós não acreditamos em controle biológico. E, obviamente, que existe o problema da especificidade. O controle biológico, ele serve para uma praga. Se você tiver quatro pragas numa cultura, o indivíduo opta por um produto químico e mata os três simultaneamente a um custo menor do que usar três agentes de controle biológico que são específicos. Então, a tradição, a credibilidade e a especificidade são, em muitos casos, limitantes para essa não utilização. Nós temos ainda problemas de massa crítica para trabalhar na área. Se vocês pegarem os cursos de pós-graduação no Brasil, eles começaram na década de 60. Nós temos hoje, mais ou menos, uns mil e oitocentos entomologistas que se formaram nesses cursos de pós-graduação. Desses daí, 20 a 25% são formados em controle biológico. É uma massa crítica razoável para o país, mas ainda pequena. Então, falta realmente conhecimento. Além disso, nós temos problemas de disponibilidade de insetos. Então, por exemplo, a cana está aumentando a sua área plantada, vai dobrar em pouco tempo. Na verdade, não existe inimigo natural para atender toda a cana do país. Então, precisaria aumentar o número destas empresas em nosso país. E, logicamente, muitas vezes, existem, entre aspas, picaretas entrando nessa área de produção, nessa área empresarial. E a qualidade do inseto fica prejudicada. Ou seja, você tem que produzir um inseto competitivo com aquele do naturezo. Nós falávamos há pouco da degeneração do inseto em laboratório, se nós não começarmos com uma população razoável, nós vamos ter degeneração, adaptação, etc. E, quando você fala para o indivíduo que funciona e não funciona, aquilo lá perde a credibilidade. E vocês imaginem, aquele parasitoide que eu falei, que ataca ovos, ele tem 0,25 milímetros. O cara não acredita nem que ele exista. Não é verdade? Então, você tem que fazer um trabalho de tal forma que você vai mostrar, falar, olha, ele parasita, quando ele parasita o ovinho fica preto e assim, e assado. Um trabalho junto. Não adianta só pesquisa isolada, ela tem que ser ligada a uma forma de extensão, a uma forma de divulgação que mostre que aquilo lá funciona. E, muitas vezes, realmente não funciona pela qualidade do produto que é feito por indivíduos que, muitas vezes, não têm o conhecimento suficiente. Então, tudo isso, adicionado ao fato, nós estamos no Brasil onde as prioridades nem sempre são as melhores. Não existem prioridades governamentais com relação ao controle biológico. E, de um modo geral, existem muitos programas que começam e não terminam. Então, nós vamos ter uma menor utilização. Além disso, nós temos a pressão de grande empresa. Vocês imaginem que o controle biológico da broca ele é feito com essa vespinha que foi introduzida de Trinidad Tobago. É controlado também em áreas em que ela não funciona bem com outra vespinha que parasita os ovos, Tricograma galói, em homenagem ao Dr. Galo, o nome do Tricograma. Mas, vocês imaginem o que representa se duplicar a área de cana para essas multinacionais. Então, a pressão que elas fazem para que não se utilize o controle biológico é uma coisa séria. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de insetos no mundo é de mais ou menos 60 milhões de dólares. De inseticidas, 7 bilhões de dólares. Então, realmente, é uma competição em glória, às vezes, se não se acreditar naquilo que se está fazendo. Então, nós temos a pressão, nós temos a especificidade, como eu falei, nós temos a cultura, nós temos o nosso modelo agrícola vigente no país, porque, se você fala, na Europa eles usam o controle biológico, mas são 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, nós temos áreas imensas. Logicamente, que à medida que aumenta as áreas, existe uma dificuldade em se utilizar o controle biológico. Então, o nosso modelo é perverso para a utilização do controle biológico, embora nós tenhamos resultados muito satisfatórios. e, de modo geral, se vocês virem, eu falei controle biológico em commodities, eu falei em soja, eu falei em cana, então, realmente, há necessidade de se incrementar o estudo, estudos para culturas de subsistência. Então, tudo isso leva, muitas vezes, a um certo desânimo, embora, repito, nós tenhamos programas de controle biológico comparáveis aos melhores do mundo. Eu falei em um milhão de hectares, dois milhões de hectares, não existe no mundo áreas com controle biológico desse tamanho. E eu costumo dizer, sem medo de ofender o americano, mas o americano vende livros para nós de controle biológico, mas não faz controle biológico. Nós compramos todos os livros do americano, achamos que é o máximo e eles nos ensinam como fazer, mas eles não fazem. Na verdade, nós fazemos muito mais do que os americanos fazem em termos de controle biológico. Mas nós temos um grande futuro. É uma realidade o controle biológico, não é ficção. Nós temos uma região tropical com um grande potencial, e eu mostrei no primeiro slide, com uma biodiversidade muito pouco explorada, muito pouco conhecida. nós já temos uma massa crítica razoável, nós temos laboratórios de qualidade distribuídos pelo Brasil, nós temos uma pesquisa razoável e com resultados já obtidos em diversas culturas. Começamos a ter literatura sobre o assunto, então, logicamente, ainda não comparável à literatura existente em outros países, mais a literatura começa a aparecer entre nós com resultados obtidos em nosso país. Porque o grande problema também não adianta muitas vezes nós adaptarmos simplesmente uma tecnologia de um país temperado. Há necessidade de que nós façamos muitas coisas básicas entre nós e ao longo desses últimos 20 anos. Muita coisa básica foi feita para as nossas condições. Isso é fundamental. não daria certo se nós adaptássemos simplesmente uma tecnologia de clima temperado para uma região tropical. E, sem dúvida alguma, nós temos que aproveitar a nossa biodiversidade com uma consciência ambiental. Então, eu gostaria de só dar esses exemplos, falar algumas coisas. Quando você vai fazer um inseticida, você tem que testar mais de um milhão de moléculas para dar um inseticida. Para você fazer controle biológico, você testa dois mil para conseguir um resultado. Você tem uma taxa de sucesso de um para duzentos mil, um para dez. Custo para desenvolvimento, um inseticida, quatrocentos milhões de dólares, dois milhões para o controle biológico, dez anos para que os dois sejam desenvolvidos, a taxa custo-benefício, muito maior para o controle biológico. Os riscos de resistência, resistência é quando o inseto desenvolve mecanismos para não ser atingido por aquele que está pretendendo controlá-lo. No caso de inseticidas, já existem mais de quinhentos organismos resistentes. No caso de controle biológico, muito pequena a probabilidade. A especificidade, como nós vimos, é maior no controle biológico, é pequena para o químico. Quando você usa controle biológico, você não tem desequilíbrio, quando você usa inseticida, tem muitos. Portanto, eu sou um otimista, eu acho que nós temos tudo para sermos o grande líder do mundo em controle biológico. Nós temos tecnologia, nós temos que aprimorar, evidentemente, esta tecnologia, nós temos gente já treinada e nós temos organismos benéficos que podem ser utilizados para diferentes culturas, para diferentes praias. Então, eu acho que o futuro é brilhante, nós temos uma realidade, a ficção fica para aqueles que gostam de ver o inseto cair. Muito obrigado. Gostaria, primeiro, de cumprimentá-la pela excelente palestra, muito agradável por assistir. tem uma pergunta sobre a capacidade de se prever o resultado de um tratamento desse tipo. Você mostrou essa curva, começou em 96 e agora está dando resultado. Se alguém tivesse perguntado em 1996, você poderia dizer que há 10 anos não vão estar nesse sentido? Não, é muito difícil essa previsão, porque o inseto ele tem características e características de adaptação climática, por exemplo. Então, existem áreas onde esse cotésia não se adaptou. Então, nesses locais praticamente não houve redução. e agora tenta-se um agente de controle biológico que vai atacar a fase de ovo, porque ele ataca a fase larval e agora tenta-se nessas áreas onde não houve adaptação esse outro agente. Mas o que existe, Luiz, é que muitas vezes há necessidade de se fazer estudos básicos. Por exemplo, os americanos eles não conseguiram sucesso com tricograma. Por quê? Porque o tricograma é uma vespinha que parasita o ovo, coloca o ovo dentro do ovo, não nasce a praga. E esse inseto ele é inespecífico, ou seja, ele ataca ovos de diferentes espécies de insetos. Então, ele ataca várias espécies. E o pessoal, então, pegava o inseto e liberava esse inseto em diferentes áreas. E não deu certo. Não deu certo porque hoje chegou-se à conclusão que a despeito de ser a mesma espécie, por exemplo, tricograma precioso, não é o nome, ele tem uma certa capacidade de adaptar-se a microclimas. Então, por exemplo, o tricograma precioso, é uma espécie coletada no Ceará, ela não se dá bem no Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, a necessidade de se fazer seleção de material. Então, o material coletado, por exemplo, em cana, pode não dar certo na praga da soja, por exemplo. Então, todos esses estudos têm que ser conduzidos antes da liberação. Por isso que eu falei que muitas vezes os trabalhos são mal planejados. Então, você tem que fazer um trabalho de laboratório básico para posteriormente você liberar. Então, é difícil fazer uma previsão. E é difícil também, uma coisa muito que todo mundo pergunta, fala assim, você joga uma grande quantidade de insetos na natureza. Então, aquelas liberações inundativas são 200 mil insetos por hectare, 400 mil insetos por hectare. E só para você ter uma ideia, o professor Galo, ele trabalhava com umas mosquinhas chamadas taquinídeos. E essas mosquinhas, elas ocorriam naturalmente. Uma chamava-se mosca do Amazonas e outra mosca sul-americana, Lidela Minense para Teresa Claripalpes. E elas é que existiam quando ele começou o trabalho na década de 40. Aí, na década de 70, eles importaram esse inimigo natural e deu certo. só que hoje não tem mais mosca praticamente. Então, o nicho anteriormente ocupado pelas moscas, hoje é ocupado pela Cotese. Qual será o impacto ambiental disso? Isso é muito difícil de estudar, mas precisa ser estudado. Está certo? Porque mudou. Então, de forma análoga, aquele parasitóide, nós saímos dos Estados Unidos e que controlou o minador do citros e que é um sucesso hoje, está reduzindo, inclusive, o cancro nas áreas em que ele é liberado, que é uma doença de citros. Quando eu comecei, em 96, quando foi introduzido esse minador, ele tinha um monte de inimigos naturais nativos. Hoje, eu não encontro mais inimigos naturais nativos. Será que tem algum reflexo essa mudança na entomofauna? Então, são coisas meio imprevisíveis. É impossível fazer essa previsão e você vê apenas pelos resultados, logicamente, fazendo acompanhamentos periódicos e avaliando se há ou mais, mais ou menos, perda. Mas é difícil, a priori, falar o que vai acontecer. Na década de 98, em 98, mais especificamente, eu pertencia a um conselho lá do Fundecitos e o pessoal científico. E o pessoal do Fundecitos, que é um órgão que cuida da estricultura, eles me chamaram para falar nós temos que importar um inimigo natural que está muito ruim na minadora, etc. Falei, olha, eu acho que um pouco prematura essa decisão, porque pode ser até que os inimigos naturais nativos deem conta desse inseto. mas eles insistiram tanto que nós fomos nos Estados Unidos, importamos e deu certo. Mas não era uma coisa que eu, particularmente, tinha grande convicção. E depois fizeram a mesma coisa, por exemplo, no clima mediterrâneo, na Espanha, não deu certo. Não deu certo porque é um local muito seco e lá esse parasitóide não funcionou. Então o clima, principalmente o binômio temperatura, umidade, ele é fundamental na adaptação do inseto. Então essa parte climática tem que ser estudada, a parte básica do inseto tem que ser estudada. Nessa mesma direção, uma sequência dessa pergunta, esse pessoal que se preocupa com transgênicos e que aplicar esse princípio da precaução, não tem preocupações com o controle biológico? Eu não acredito que o transgênico, eu acho que, como eu comentei, eu acho que plantas transgênicas transgênicas são irreversíveis, hoje nós temos 105 milhões de hectares plantados com plantas transgênicas no mundo, então isso é uma realidade. Mas eu acho que as plantas transgênicas, elas não têm problema à saúde humana, isso já é provado, não há problema nesse aspecto, não há necessidade de se preocupar. Mas eu acho que há necessidade de que nós realmente entendamos que ela não vai ser a solução de todos os problemas. A planta transgênica, ela vai ser mais um método de controle, certo? Então, ela vai, os insetos vão desenvolver resistência com o passar do tempo e isso não tem dúvida, não tenho dúvida. Quando você faz uma planta transgênica, à luz dos conhecimentos atuais, você põe, uma das formas é você colocar na planta um bacillus turingensis, uma bactéria. Esse é o mais comum, a planta passa a produzir essa proteína, o inseto vem, come, acabou. E uma outra forma é você colocar na planta inibidores de proteinase. Esses inibidores de proteinase, eles inibem a digestão, o inseto come, não digere e morre. E esses inibidores são colocados na planta, só para você ter uma ideia, nós testamos nosso laboratório com o pessoal de transgênia, o pessoal de... O inseto, muitas vezes, ele desvia a rota ou ele produz outras enzimas em dias. Está certo? Então, o inseto vai descobrir mecanismos para adquirir a resistência. Isso é discutível. Então, vai funcionar. Mas é um mecanismo, é um método dentre aqueles que eu mostrei lá, aquele bonitinho que estava escrito MIP no meio, uma das formas de controle é a planta transgênica, mas não vai ser, na minha opinião, a solução de todos os problemas. Eu dou um exemplo bastante, assim, bastante claro. Eu fui a um congresso no Tennessee em julho e quando você planta planta transgênica, você usa, por exemplo, 90% de semente transgênica e 10% de semente normal para que não haja desenvolvimento dessa resistência. então você deixa o que eles chamam de refúgio, refúgio com planta, com semente normal e 90% de plantas transgênicas. Depois eu voltei no final do ano em outros congressos de uma outra região nos Estados Unidos. O mesmo cara da Monsanto, que tinha falado em 10%, ele já estava lá propalando 20% de área de refúgio. Então, é indiscutível que o inseto vai desenvolver mecanismos e não vai ser a solução de todos os problemas. Embora eu tenha plena convicção que problemas da saúde humana, por exemplo, não existem. Boa noite. Minha dúvida é a questão sobre o risco desses insetos inseridos, estando em pragas também, porque são animais importados também, não tem inimigos naturais aqui, se fosse uma pragas. É, essa pergunta, eu brinco que essa pergunta, como eu falei, faz 40 anos que eu trabalho com entomologia e 40 anos me fazem essa pergunta que está fazendo. Portanto, não é tão difícil de responder. O que acontece é o seguinte, eu dou essa resposta sempre assim, olha, o leão jamais se tornará um herbívoro. Está certo? Então, esse inseto, ele é um inimigo natural. está certo? Então, ele não vai virar jamais uma praga, por exemplo. Ele tem o hábito de ser, ele é, ele foi, em termos evolucionários, ele foi adaptado para ser um inimigo natural. Agora, existe aquela preocupação, acho que é válida a sua preocupação, de que ele venha a concorrer com outros organismos e aí sim, ele pode causar impactos. Mas, impactos até que nós hoje, à luz dos conhecimentos atuais, nós não temos nem metodologias para estudar muito esses impactos. Porque são estudos que têm que ser desenvolvidos a longo prazo. Sabe, muitas vezes, a gente ainda não tem uma metodologia adequada. mas eu acho que é uma preocupação que a gente deve ter, embora essa preocupação de que ele vai virar praga e isso pode ficar tranquilo. Mas seria o problema de competição em que haveria, poderiam ocorrer impactos ambientais. Então, realmente, eu só gostaria de dizer uma coisa que vai ter ficado muito clara. Por que eu falei em dietas artificiais? Porque a dieta artificial, ela facilitou muito a produção de insetos. Porque, você imagina você produzir milhões de insetos e utilizar, ao invés de uma dieta, uma folha de milho, por exemplo, que você vai criar uma praga de milho. É impossível. Então, a dieta artificial, ela permite que você produza milhões de insetos com uma mão de obra menor. Embora, repito, a mão de obra ainda represente 70% a 80% do custo total. Então, isso é um problema, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Não sei se feliz ou infelizmente, a nossa mão de obra é mais barata. Então, nós temos possibilidade de fazer grandes criações sem mecanizar. O americano tem que mecanizar. Ou ele mecaniza, ou ele concentra as suas áreas de produção nas imediações da Califórnia ou Texas, onde ele pega os mexicanos. E o mexicano, ao invés de receber os 10 dólares por hora que o americano recebe, recebe dois. Então, eles pegam, enchem de mexicano e aí a mexicanada trabalha nos laboratórios a uma mão de obra bem mais razoável. Então, realmente é difícil. E a dieta artificial, ela propiciou, facilitou isso daí. Mas só que dieta artificial, ela serve para besouros, coleóptera, para lepidópteros, que são as mariposas, e dipteros, que são as moscas. Então, as dietas, de modo geral, você consegue criar esses três grupos de insetos. Se você quiser criar um pulgão, uma coxonilha, não existem dietas que sejam rotineiramente utilizadas em laboratório. Então, é mais para esses três grupos onde se concentra um grande número de pragas, pragas agrícolas. Eu estranhei um pouco quando você fala que insumos químicos, que os tóxicos químicos têm muita influência em desequilibrar o ambiente. E lá no cantinho era biológico nenhum ou quase nada. Mas, às vezes, isso camufla um pouco a nossa ignorância também. Sem dúvida. O que pode acontecer. Sem dúvida. Eu acho que isso daí, isso é tomando-se por base os conhecimentos atuais. Por isso que eu falei dessa dificuldade metodológica e que demora muito tempo para se chegar a resultados confiáveis. Mas eu acho que, eu trabalho com controle biológico, mas eu não acho, evidentemente, que o controle biológico é a solução de todos os problemas. eu acho que o controle biológico tem o seu espaço. Então, eu acho, inclusive, que numa cultura, por isso que eu mencionei, talvez por ter falado assim, de uma forma, eu sou entusiasmado, vocês devem ter percebido, eu gosto, logicamente, daquilo que eu faço e eu acredito naquilo que eu faço. Mas, eu acho que, às vezes, numa cultura que tem um grande número de insetos, muitas vezes, é mais vantajoso você usar, por exemplo, um produto inócuo, existem produtos que são, hoje, desenvolvidos de grupos químicos, os mais variados, que devem ser aplicados, mas que não afetem os inimigos naturais. Então, seria aquela conservação, eu vou preservar o que já existe usando, até químico, eu não excluo o químico de controle de pragas, eu acho que isso seria burrice, principalmente nos dias de hoje, mas existem casos em que o químico pode ser excluído. Isso, o pessoal usa de forma errada, desequilibra e causa problemas muito grandes. Eu comento muito com o pessoal de Citrus que, eu acho que eles estão fazendo as coisas tudo errado, o controle de pragas, porque eles atacam cada problema isoladamente. Então, surge o Greening, que é um problema que surgiu recentemente. Eles vão lá, o Parra, precisa resolver um problema, faz um temático para a FAPESP, não sei o quê. Bom, vai o Parra e o turma lá trabalhar com o Greening. Depois aparece a CVC, o Correio de Varegar. Então, ataca-se o problema isoladamente, então apaga-se, como se fosse um bombeiro, apagam os seus incêndios. Mas, na verdade, não se ataca de uma forma global. acho que a necessidade, o que falta hoje em entomologia, na minha visão, é uma ação mais integrada, uma ação em que se atuem, em que atuem juntos, indivíduos que trabalham com a parte da planta, que trabalham com doença, que trabalham com ervas daninhas, com plantas daninhas, e que façam um controle global de uma forma mais sistêmica. e isso vai ser feito. Já existem, por exemplo, isso é função do próprio mercado. Existe um programa chamado PIF, que é a produção integrada de frutíferas, que visa mais ou menos isso. Porque o Brasil está se tornando, sem dúvida alguma, um país exportador. E, à medida que torna-se um país exportador, ele tem que atender às exigências do mercado externo. Então, o mercado externo não quer um fruto com inseticida. Então, sem dúvida alguma, nós vamos ter que diminuir inseticidas. Nós vamos ter que ter alternativas de controle. Então, isso daí vai levar a uma melhora, a uma conscientização e conscientização em função da necessidade. Porque se deixar, realmente é mais fácil aplicar inseticida do que utilizar controle biológico. Então, tem que ter alguns motivos. Eu acho que é cultural, nós não temos essa cultura e nós realmente gostamos de inseticida, vamos assim dizer. Eu me lembro que eu fui a um congresso no Peru e alguém falou lá de alternativas de controle alquímico. Levantou-se um cubano e falou, não, eu discordo. A alternativa é alquímica. Então, isso é cultural. então, realmente é um problema cultural que nós não temos. Por exemplo, esses países, Colômbia, Venezuela, Peru, eles têm muito mais tradição em controle biológico que o Brasil. Por quê? Porque eles, no passado, o grande país, o grande centro de controle biológico era a Universidade da Califórnia, Berkeley, Riverside. hoje é Davis, mas o grande, realmente, o início são essas duas universidades, Berkeley e Riverside. E esses países todos, eles foram formados pela escola americana desses locais. Então, eles têm uma cultura muito maior do que a nossa. A nossa começou na década de 60 do século passado e eles começaram lá na década de 40. Então, é cultura. Eu acho que falta um pouco de cultura para nós e gente entusiasmada que leve essa mensagem e dizendo da possibilidade de exploração da nossa biodiversidade. Uma pergunta um pouquinho diferente. Tem esse problema de abelha que está dando o meu sério norte. Isso tem alguma influência aqui no Brasil? No Anterno do Sul? É. No departamento, houve. Inclusive, no nosso departamento tem um professor que trabalha com abelhas, com insetos úteis e especulou-se, um dos problemas, discute-se aí, que seria a aplicação de um produto químico, um produto que é bastante utilizado, inclusive, mas ainda sem grande comprovação, um produto chamado fipronil, que poderia ser esse produto, especula-se em torno dele. Na escola, houve controle de carrapato quando eu era diretor. Talvez a coisa mais difícil não foi lidar com a parte acadêmica, mas com os carrapatos e as capivaras da Exalc. Então, realmente, o pessoal controlava os carrapatos e houve uma mortalidade de abelhas. E, aparentemente, tem alguma ligação com o inseticida, mas ainda sem comprovação. Longe de Caldata. Longe de Caldata. Era de ser aqui, descapitado. E era exótico, o CDE exótico, e hoje é criado no Alasar. Mas, está dando resultado, que eu estou... É, o negócio é o seguinte, eu acho, particularmente, porque o grande problema de acasmimorfa, Longe de Caldata, ele é, originalmente, na Flórida, ele é criado para controlar a Anastrefa suspensa, que é uma outra espécie. Não, não, será, não. Aqui, o grande problema é o seguinte, está ligado à criação também. A Anastrefa, ela é... Criação de insetos é uma coisa muito complicada, né? Por exemplo, aquele bicudo do algodoeiro que eu mostrei, eu não consegui criar no meu laboratório. Eu já fui onde se cria em Marseilla, em Marseille, na França, nos Estados Unidos, eu visitava o laboratório, venho aqui, reproduzo, eu não consigo criar. A Anastrefa, a mesma coisa, tem um laboratório na Flórida, tem no México, nós não conseguimos criar no Brasil. Então, como não se conseguiu criar a Anastrefa, usaram como hospedeiro alternativo ceratitis, que é a mosca do Mediterrâneo. Então, eu acho, na minha opinião, eu falo isso para o Aldo Malavase, o inseto tem o chamado condicionamento pré-imaginal. Então, ele é condicionado antes de ficar adulto a um hospedeiro que ele é criado. Eu acho que pode ter até problema o fato de criá-lo em ceratitis, ele sendo um parasitoide de Anastrefa. Mas, por questões de facilidade, o pessoal tem criado em ceratitis. Aparentemente, as recuperações não são lá essas coisas. não existem liberado, as recuperações são aquém da expectativa. Mas pode ser um problema de adaptação, pode ser que demore um pouco. E pode ser até que esse problema também interfira. Certo? Eu, particularmente, nesse caso, optaria por parasitóides nativos. Nós temos um que chama-se Dorictobracum areolatos, que é o melhor, que ocorre no Brasil todo, é o mais abundante, e que o pessoal não se preocupou ainda com ele. Eu tenho falado com bastante insistência que eu acho que é ele, ele é o melhor. né? porque o livro ocorre bastante em Anastrefa. Certo. A Anastrefa é predominante em todos os... Existe o livro do Zuc, lá do nosso departamento, o Aldo, eles fizeram o livro sobre as moscas das frutas. Se você olhar em todos, tem trabalhos de todo o Brasil, e realmente Dorictobracum é o que predomina em todas as regiões brasileiras. Então, na minha concepção, era investir na criação da Anastrefa e criar o Dorictobracum e liberá-lo no Brasil, que eu, na minha opinião, teria melhores resultados. Inclusive, aqui na região era o mais abundante, né? Ah, é de todo lado. Onde você for, não tem dúvida que era melhor. Mas, agora, com esse desmatamento todo, como está ocorrendo até as palmeias, né? As nascidas estão subindo, e a Apo, também, também está subindo, mas será que não seria desmatamento e... Não, eu acho que pode... É, eu acho que talvez, eu acho que a inseticida pode ter uma parcela, indiscutivelmente. Mas, sem dúvida alguma, os insetos, eles têm, eles crescem, é como as plantas, né? Eles têm as exigências térmicas, eles crescem acima de um limiar, depois vão acumulando energia diariamente, chamados graus-dias, né? E pode ser que essa alteração de temperatura, etc., interfira, também, nessas exigências térmicas do inseto, ele pode morrer. Então, isso é um assunto a ser discutido, né? E, realmente, os insetos vão aumentar a sua importância. Houve uma discussão recente de previsão, né? de gerações de insetos que são feitos em cima dessas exigências térmicas. Em função do aquecimento global, sem dúvida alguma, o número de gerações vai aumentar, né? E, em função da região, da localização geográfica, o problema vai ser maior ou menor. Provavelmente, nas regiões tropicais, isso vai se agravar, né? Então, vai ter regiões em que, em função desse aquecimento, nós vamos ter mais problemas. Duas perguntinhas, rápido. Primeiro, praicultura de citros, no caso, pela lagarta minadora, usaram um tipo de mosca, no caso, para... Uma vespinha. Uma vespinha. E, e para as outras pragas, no caso, uma coxonilha, seria... É, é isso que eu falei. Existem, existem possibilidades. Por exemplo, existe o greening, que é uma doença recente, transmitida por um psilídeo, que é um, um seto pequenininho, que ocorria no Brasil desde a década de 50, mas que não causava, não transmitia o greening. E agora, em 2004, ele foi encontrado, e é uma bactéria, só que é uma raça diferente, né? Existia lá, liberitobacter, asiáticos e africanos, encontraram aqui um liberitobacter americanos, uma nova aqui. O fato é que está aí o greening. E, logo que apareceu, pediram para que eu fizesse a mesma coisa. E eu tinha contactado a doutora Marjorie Roy, que é da, da, Gensel, na Flórida, e a gente ia importar, porque ela já estava trabalhando. Como apareceu lá, essa praga, na Flórida, que não tinha, eles começaram a estudar antes. e eu mantive o contato, ela falou, tudo bem, pode trazer, pode vir buscar, etc. Eu tenho uma orientada equatoriana, e ela foi no campo, e ela achou, isso que nós íamos importar. E, coincidentemente, tem um professor de Jebo de Cabal, que chama-se Santin Gravena, ou Santin, que é agora aposentado, mas aí tem uma empresa. E o Santin achou em Jebo de Cabal. E eu fui fazer parte de uma banca, lá em Jebo de Cabal, e falei, Santin, acho que eu encontrei, eu também encontrei. E aí nós mandamos identificar, realmente era esse inseto, nós até publicamos uma nota juntos, e não precisou importar. E nós estamos criando, no meu laboratório está sendo criado, esse inseto, chama-se Tamarixia radiata. E nós liberamos, aqui na região de Araras, numa região que não tinha, e nós conseguimos, em oito dias, depois da liberação, 73% de parasitismo. Está certo? Ele parasita a ninfa, a ninfa é a fase jovem do inseto. Então, esse inseto não tem metamorfose completa, então é o ovo, ninfa, e depois vira o adulto. Ele parasita ninfas de quarto insta, e ele reduziu, sensivelmente, a quantidade de inseto. Isso daí faz parte de um projeto temático que nós temos, da FAPESP, até estou preparando o relatório hoje, para entregar, então esse número que eu falei para você, eu sei porque eu terminei de fazer. Mas é uma praga, que está sendo controlada. Tem essa, tem o minador, que eu falei, tem o feromônio, que foi desenvolvido no nosso laboratório, para controlar o bicho furão, que hoje é utilizado em 20% a 25% do parque citrícola de São Paulo, e tem outros insetos. As coxonilhas, existem também inimigos naturais, mas eu acho que, particularmente, coxonilha, para mim, é problema de desequilíbrio de inseticida. Se você não aplicar inseticida, você não tem coxonilha, minha visão. E, na verdade, coxonilha tem dois problemas, ou inseticida, ou problema climático. Se houver, as coxonilhas são mantidas em equilíbrio, por fungos. Então, quando é muito seco, elas aumentam muito a sua população. Normalmente, elas são mantidas em equilíbrio, por entomopatógenos. E também, tem muitos inimigos naturais, naturalmente. Então, não há necessidade, na minha visão, de controlar. Então, eu acho que o problema de citros, talvez fosse ácaros, que isso aí não tem os ácaros predadores, mas não são ainda suficientes. No caso de ácaro, o ácaro da fossa ferrugem? Os dois, o ácaro da fossa ferrugem, da leprose, principalmente, ou purpura, em algumas áreas. Rapidinho, em 2003, 2004, o Brasil estava tendo a soja como carro-chefe, a cultura principal. E muitas empresas, como a Bayer, Basf, Dom AgroScience, FMT, Sumitomo, Arista, todas as grandes mercados multinacionais, para a parte defensiva, mais virada para a inseticida, tiveram muita perda financeira. E com a crescente da cana, a área plantada da cana, foi onde eles recuperaram a parte monetária. E no caso da diatreia, da broca, o produto bastante usado é o Tracer, da Down, o Randap. É, o Randap é herbicida, né? É mais herbicida. Tracer é mais para a parte de solo, né? Então, mas na verdade, o que acontece é o seguinte, tem uma concorrência muito grande, por exemplo, soja esse ano, vou só dar um exemplo para você, soja, você lembra que eu mostrei, eu mostrei rapidamente, só para dar uma visão, não sei se você viu o negócio, que ficou isso daí, uma empresa que fazia, que faz vírus para controlar a larga da soja. Então, houve aquela estimativa, você lembra, um milhão e meio, dois milhões, etc. E libera-se, realmente, aplica-se o vírus em um milhão, e o vírus tem que ser produzido em lagarta, o vírus tem que ser produzido em um organismo vivo, né? Produz-se a lagarta, e sobre a lagarta produz o vírus. Cada, cada aplicação de vírus, custa R$ 2,50 reais. E a soja é o exemplo típico de, manejo integrado de pragas no Brasil. Foi um negócio que deu certo, tem as amostrais muito certinhas, etc. Esse ano, estava indo um espetáculo, o ano passado, na soja, para controlar com controle biológico. Apareceu, no Mato Grosso, em Goiás, uma chinesada, chinês, vendendo piretroide do Paraguai, a um real. Não há, não tem como competir. Certo? Se usa R$ 2,50, que é uma porcaria, mas os caras vendem um piretroide a um real, o cara aplica piretroide. Então, eu tenho uma aluna que está estudando lá em Goiás, uma praga que não era praga, que apareceu por causa dos, desses piretroides. compreendem? Então, existe muita, muita ingerência que foge do nosso controle. Então, mas o que fugiu um pouco da pergunta, era no sentido que eu queria colocar isso. Com a área crescente da cana, de recuperação monetária perante as empresas, seria viável, sim, uma conscientização dessas empresas, pelo governo brasileiro, não sei, introduzir o controle biológico, sem retirar o controle químico. Não, então, o negócio é o seguinte, nem sempre é viável isso. Está certo? Então, existe até, mudou muito. Hoje, o nível do pessoal que trabalha em empresa é bem melhor do que antes. Discutivelmente. Então, já existe uma consciência, essa consciência ambiental, não porque eles gostem do controle biológico, mas porque é necessário. Então, eu dei um número bem alto, ali, 400 milhões de dólares, eu teria, vamos supor, 200 milhões de dólares para sintetizar uma molécula. Isso daí, 50% é para ambientes e para estudos toxicológicos. Então, o cara tem que investir, porque é exigência, não adianta mais. Então, ele tem que investir, porque ele vai gastar metade para essas coisas. Está certo? E essas empresas, elas têm um lucro altíssimo, mas elas não podem ficar de fora. Então, algumas dessas empresas, tem até algumas dessas empresas que eu mostrei. Então, tem um monte delas. Por exemplo, a Singenta, que é uma delas, a Singenta tem uma empresa de controle biológico, mas é, você fica sem saber se é meio demagógico, né? É lógico. Então, na realidade, não há. O mercado de 7 bilhões que eu falei é muito maior do que o de 60 milhões. Então, não há como. Por mais conversa que você tenha, você não vai conseguir sensibilizar alguém de uma empresa ou de uma multinacional a usar unicamente o produto químico. Eles até investiram. Na década, eu falei para vocês que em 86, eu tive na China, os chineses já mostraram lá, se estão lembrados, produção in vitro. Logo em seguida, houve uma, na época era até a Ciba, não era a Singenta ainda. Eles fizeram um investimento de 10 milhões de dólares em Wesley Cole. Wesley Cole é no Texas. Eles investiram 10 milhões, tinha lá um pesquisador, Nettles, eles deram para esse cara para ele desenvolver o tricograma in vitro. Não deu certo, eles saíram. Quer dizer, até investiram. Uma nota violenta nisso daí. Contrataram, foram na China, pegaram todos os chinesinhos que tinham desenvolvido, trouxeram para lá, trouxeram para trabalhar em Wesley Cole. Cheguei lá, tinha os dois chinesinhos que tinha lá da China, estavam trabalhando, de Guangzhou, que era lá no sul da China. E não deu certo. Então, eles têm uma, chama Bunting, acho que até mostrei aqui, chama-se Bunting, essa empresa da Singenta. eles têm, certo? Mas é uma coisa assim, meio, sem medo de errar, demagógica. Parabéns, minha palestra. Duas perguntas. Primeiro, como você descobre, seu primeiro slide mostrou o tamanho de insecta dentro da biodiversidade. Como você acha, quem come quem? milhares e milhares de insetos e quem vai ser o responsável pelo outro? Essa é a primeira pergunta, eu vou já fazer a segunda, porque assim você adianta. É como você trata a questão de propriedade intelectual levando inseto de lá para cá. Por exemplo, você citou o caso de Trinidad-Tobago. E isso representa hoje uma economia na nossa cultura de centenas de milhões, às vezes. de Trinidad-Tobago recebe algum royalty por causa disso tudo? Então, esse daí é um dos... Vou começar pela segunda. Uma das coisas que precisa ser feita no Brasil é mecanismos legais para você fazer o controle biológico. Então, por exemplo, o que nós temos é uma legislação para inseticida e o pessoal quer fazer a mesma coisa com controle biológico. Então, por exemplo, o cara que eu tenho lá tricograma precioso, um tricograma galói, tricograma topovirilha, tricograma não sei o quê, eles querem que você pague para registrar esse produto, vamos assim dizer, cada um deles como se fosse um inseticida. É uma legislação burra. Então, há necessidade de se fazer uma legislação adequada e eu acho que tem que ser feita uma legislação ligada à universidade ou institutos de pesquisa. O controle de qualidade desses insetos tem que ser feito por universidades ou institutos de pesquisa para evitar que surjam esses aventureiros e acabem com controle biológico. Nós não temos a legislação. Países bem piores do que nós, Colômbia, por exemplo, tem uma legislação adequada. Nós participamos de grupos que fazem isso, estão em estudos há vários anos e ainda não houve nada. Essa questão da importação e do royalties ainda não existe. Está certo? Então, você tem autorização, a única coisa que existe, nós temos hoje um sistema quarentenário em Jaguariúna, Jaguariúna da Embrapa. Então, o material é importado, fica lá por um período. a quarentena exigida e, logicamente, tem um grupo que avalia os riscos daquele inseto ser introduzido e é liberado ou não. Depois tem a parte de quarentena e aí acabou. Não existe esse retorno em forma de o que seria esses 80 milhões que nós deixamos de perder realmente realmente seria crédito de trinidad tobago. Muito embora é um inseto que estava lá. Nós temos aqui N que também foram levados embora. Então, isso aí não existe. O indivíduo simplesmente usa. A primeira pergunta, como que eu acho? Bom, existem os grupos que são tradicionalmente inimigos naturais e você vai em busca disso. E outros é por acaso. Você coleta e vê o que nasce desses insetos. Por exemplo, eu tenho um orientado do Rio Grande do Norte que está trabalhando com mosca minadora. Minadora é uma praga de melão. A mais importante praga do melão hoje lá na região do Rio Grande do Norte que é o grande produtor de melão. E ele veio para trabalhar com essa praga e com inimigo natural. Nós íamos importar um inimigo natural da Colômbia. E até tem um ex-orientado meu que é de lá e foi para a Colômbia. Pois houve problemas burocráticos e aí não foi possível. E aí, trabalhando, ele achou, coletando, trazendo material de campo, etc. Ele encontrou um outro que ele está trabalhando que aparentemente é muito mais agressivo e muito mais fácil de criar do que aquele lá que nós íamos importar. Então ele está trabalhando com isso. E apareceu meio acaso. Nós fomos num local, coletamos uma grande quantidade e começou a nascer um monte deles. Então é meio na sorte e ou direcionado pela literatura. Então é mais ou menos por aí que se faz. Não tem assim uma mágica para se encontrar um inimigo natural. classificar a mosca. Então, se acha uma mosca por aí, se quer classificar, teve algum lugar na internet que você vê todas as características para ver. Existe isso, hein? Então, mas de modo geral é muito arriscado você que não é taxonomista fazer taxonomia. Eu acho que a senhora falou, então, coleta alguns grupos, é a Angélica. A gente manda para a Angélica porque ela trabalha com alguns grupos, etc. Então, na verdade, mas mesmo ela, ela chega em gênero. Certo? Então, ela chega e fala isso aqui é a Panteles SP. Ela não consegue chegar na espécie. E o número de taxonomistas está diminuindo no mundo. Então, por exemplo, Tacinídeos, que é um grupo de moscas, nós tínhamos o Henrique Guimarães, que era o grande especialista no Brasil, se aposentou nós não temos ninguém. Sabros, que era o orientador dele, também morreu. Então, praticamente Tacinídeos, nós não temos para quem mandar. Então, recorre-se sempre a gente do exterior. Não, tem chaves, tem, não tem problema. Isso aí tem livro, isso aí é fácil. Na internet, talvez tenha, mas tem livros que são básicos e que podem ser consultados. Mas a segurança do indivíduo que não trabalha com taxonomia, ela é limitada. Então, a gente não pode confiar na verdade. Então, inclusive, esse inseto que o rapaz está estudando, nós não sabemos o que é. A espécie. Então, vai ser um problema se ele, se não conseguir até o final da tese, nós não podemos colocar sem espécie. Então, ele, está, está, o material está na Argentina, tem uma Argentina que trabalha com esse grupo, que está tentando fazer essa identificação, mas é um problema sério. Oi, professor. Eu tenho três pequenas, rápidas questões para fazer. Primeiro, eu gostaria de saber especificamente sobre a CVC, se existe algum tipo de controle biológico já desenvolvido. A questão número dois é que você falou bastante sobre culturas, grandes culturas. e eu fiquei curiosa em saber se existe controle biológico voltado para a agricultura orgânica. E também, se vocês têm feito alguma conscientização dos agricultores, porque são os mais interessados, assim, no sentido de que eles venham a aceitar de uma melhor maneira, de uma forma mais rápida a ação biológica, o controle biológico. CVC não tem, tem os convencionais que é muda, que não tem a CVC, que hoje mudou o sistema, tem que produzir a muda em telados, etc. A poda e aplicação de inseticida visando a cigarrinha. Nós estamos, temos, o nosso grupo lá faz alguma coisa, a cigarrinha, ela é muito atraída por plantas, ela prefere algumas plantas em relação a citros, por exemplo. Então tem vernônia, vernônia é um tipo que o agricultor chama de melhoral, que o pessoal usa para dor de cabeça. Essa aí é uma erva daninha que é muito preferida. Então o pessoal está tentando um trabalho conjunto com o Davis, inclusive, identificar um volátil, alguma substância química desta vernônia que atrairia essa cigarrinha e poderia ser utilizada como uma armadilha, por exemplo. Então o que existe assim seria mais ou menos isso daí. Existe também, falando em greening, tem alguma coisa relacionada com goiaba. Parece que a goiaba tem alguma substância que ela evita que haja a incidência de greening. Então essa linha de voláteis de produtos é uma linha futura, mas ainda incipiente. Tem um grupo forte no Max Planck na Alemanha, mais ainda incipiente no Brasil. Com relação à agricultura orgânica, agroecologia, como você quiser, o grande problema dessas agriculturas que eu acredito, mas faltam pesquisas na minha concepção. Existe muito empirismo ainda pesquisa e isso muitas vezes dificulta a utilização, o indivíduo que quer trabalhar, faltam pesquisas. Eu acho que haveria necessidade de mais pesquisas. Eu acho que você tem que demonstrar que funciona, a partir do momento que você demonstrou que funcionou, ele vai aceitar, o que não pode é enganá-lo e usar coisas que não funcionam. Agora, o que existe é uma ignorância muito grande. Eu vou dar só um exemplo para você. O meio citrícola é um meio mais ou menos bem dotado, o citricultor de um modo geral. Foi desenvolvido um feromônio, feromônio é uma substância química que atrai um dos sexos para acasalamento. Você sintetiza, o bicho vem, você vai atraí-lo e impede que ele acasalhe na natureza. Foi sintetizado o produto, o produto é uma pastilha que parece uma aspirina. Está certo? É uma aspirina, perfeita aspirina. E a tecnologia está numa camada de plástico que reveste essa aspirina, que faz com que o volátil seja liberado aos poucos, gradativamente. Esse plástico é que permite isso. Aí está uma grande tecnologia. Então, ao invés de ser liberado imediatamente, esse plástico permite que por 30 dias o produto seja liberado aos poucos. foi sintetizado o produto, foi desenvolvido, foi entregue ao agricultor. 99% arrancava esse plástico. Está certo? Então, nós tivemos que fazer mais de 100 palestras mostrando que aquilo era necessário. Certo? Então, se tirasse aquilo lá, perdia, então, iria durar dois dias. Então, existe um problema de nível também. por isso que eu tentei ser bem, porque, logicamente, aqui é um nível diferente, mas quando você fala em controle biológico, é complicado. Minha mulher disse que não entende até hoje. Ela fala, não sei como você gosta dessas coisas, que eu não consigo entender isso daí. E eu dou sempre o exemplo que eu fiz uma vez que uma jornalista da Folha de São Paulo ficou dois dias em Piracicaba. E você viu que eu falei muito aí num nome, que eu vou repetir agora, e ela telefonou para mim 11 horas da noite. Eu disse, parla, aqui é fulano, eu estou com a matéria para ser colocada no jornal, vai sair amanhã a reportagem. Quer dizer que o tricograma é a praga? Ela tinha ficado dois dias comigo, e o tricograma é o inimigo natural. Dois dias que ela ficou comigo, e ela falou, bom, então estamos aqui terminando, está tudo bem, o tricograma é a praga, então. E daí eu tive que ficar mais duas horas conversando com ela, explicando, por telefone, até que saiu mais ou menos a reportagem. Mas então existe, eu acho que a agricultura orgânica e a agroecologia faltam estudos. Eu sou um grande incentivador, como diretor, eu incentivei muito essa área, nós contratamos um indivíduo para trabalhar com isso, mas eu acho que ainda é incipiente no Brasil. Eu acho que tem muita conversa e tem muita pessoa sem base científica que preconiza isso daí e não dá certo. Eu acho que falta estudo, na minha opinião. Vamos agradecer novamente ao professor Parra por essa excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.